Fala, pesada! Beleza? E aí, viagem é de moto ou é de carro? Vou começar mais uma aqui, né? Você vai acompanhar direto aqui no canal, vamos bater de carro agora, no sentido litoral, nessa pagerosa aí, com a galera. E você vai junto, né? Será que vale a pena viajar de carro? Tem hora que não tem jeito, né, cara? Tem hora que você tem que fazer o trâmite familiar. Mas eu vou falar pra você, muito mais vale a companhia do que o veículo, né? Você tem que estar saindo em primeiro lugar. Beleza? Vamos que vamos. Vou dar uma conferidinha aqui. As malas já estão no jeito. Fecha essa tampa aí, rapaz. Fecha a tampa da caixa aí, ó. Tá aberta. Aí, cara. Show de bola. Vamos que vamos. Fala, pesada. Bom dia. Hoje o rolê vai ser de carro, hein? Vamos bater sentido litoral. Catarinense de Pagerosa. Fazer coisa da boa. 2006. Gasolina. 5 quilômetros por litro. Poluindo pra outra. Poluindo pra caralho. Vamos lá, né? Ó. Motorzão foi feito uns tempos atrás, que tinha batido o motor. Agora tá tudo certo. E aí? Vamos fazer viagem de carro? É bom, será? Vamos ver, né? Tá uma maravilha. Neblina. Pegando. Tá tal. E vamos, e vamos, né? Pelo menos se chover, estamos dentro da cápsula. Não tem problema. Fala, pesada. Cortando aqui o estadão do Paraná. Vou virar aqui pra vocês virem. Aí, ó. Estão vendo o meu coração. Meia boca. Ah, não. Vendo o quê? Poluindo no braço. Não vendo. O que você tá falando, rapaz? Faca. Que vaca? Faca. Vaca? Você acordou, você não tá dormindo? Você não tá dormindo, Zé? Não. Ah, onde é que nós estamos? Vem. Cortou no cordão, louco, rapazito. Nós estamos onde? Vamos fazer o quê hoje? Onde que a gente tá indo? Onde nós estamos indo? Pra praia. Pra praia? Você já foi na praia, não? Não. Não. Vai conhecer o mar? Vou. Aí, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Show. É, eu tô chegando na frateira. Opa. Vou dar assim aqui. Ah. Vamos lá. O que você quer, rapaz? Vou tirar aquela aguinha de joelho. Ó. Se tiver adesivo, manda aí. Vamos botar na Pagerosa. Beleza? O endereço tá aparecendo aí na tela. Se não, pede no WhatsApp, no Instagram, rede social. Onde é que nós estamos aqui? Sei lá. Meio do Paraná, eu acho. Santa Catarina com o Paraná. Divisa. Não é não, Miguel? É? Essa massa tá meio grande, hein, cara? É. É. Essa massa tá meio grande, cara. Ah, louco. Olha, eu tô no banheiro urgente, viu? Fala no banheiro. Dentro de lá dentro. Ah, tem que fechar o carro. Tem isso também. Moto, o cara desce e vai embora, né, velho? Carro, o cara para e tem que fechar. Esperar a galera tirar o negócio. Agora eu vou falar um negócio com vocês, viu? Viajar de carro é uma bosta, cara. Foi necessário, mas, pô... Aí passou uma galera de bota na minha frente. Só para... Não vou falar nada, não. A galera vindo ao contrário. Pisquei farol, mas ninguém dá bola porque eu tô de carro. Mas eu não tô de carro. Tô de Pagerosa. Tô diferente. Essa bichinha é guerreira, hein? 2006. Perto pra ninguém, não. Ô, podia passar esse caminhão mais alto. Tem que... Tem ninguém gravando aqui? Tá tudo certo. Olha aí, ó. Que azado aí. Os carrinhos legais, hein? Expedição Gelapão. Ó. Catarina e o Gelapão. Tô começando agora, hein? Os carros tão limpos. Só pode, né, pai? Aí sim. A galera tá preparadinha, hein? Porra. Olha isso aí, ó. Além de Rover. Ah, mas tem espaço interno pra caramba nesse carro, hein? Bah. Show de bola. Show. E aí, pesado, ó. Viajar de carro velho, é isso aí, ó. Olha lá, ó. Incendeu a luzinha no painel, né? Sabe que é isso aí? Vê lá. O que vocês acham que é? Injeção. Injeção eletrônica. Essas gasolinas de merda, hein? Cheio de água. Cheio de álcool. Brasileira, brasileira, né? Mais cara do América Latina e cheio de podreiro dentro. E a boa vai toda pra Argentina e Paraguai. Você pode ir lá abastecer também, se quiser. Só tem que fazer teste Covid na entrada. Só pra abastecer, mano. Cortando o estado do Paraná. Aí sim, só tem plantação de soja de um lado, que é Santa Catarina. Essa rodovia tem um negócio interessante, que é o seguinte. Essa é BR-280, a rodovia federal. Não tem pedágio. Ela vai até Mafra com BR-280. Lá elas transformam em 116. E aí, só que tem um detalhe. Do lado da rodovia, tá? Do lado de cá, é Santa Catarina. E do lado de lá, é Paraná. Legal, né? Ela divide o estado certinho aí. Vai até Porto União ali, entra. Um lado é União da Vitória, o outro é Porto União. Então, em vários trechos, não é o tempo todo, mas em vários trechos, ela divide os estados aí. De Santa Catarina, à direita e Paraná à esquerda. Então, vamos que vamos, né? Aí, pesada, ó. Uma gerosa, quase zero de gasolina. Nós estamos quase tendo a pano de seco. Então, vai rolar pano de seco, gente? Não vai. Vai, não vai. Ó, não tem nada. Ô, Miguel, se rolar pano de seco, o carro parar, o que você vai fazer? O quê? Se acabar a gasolina, o que você vai fazer? Hã? A gente vai ter de a pé. Tem que ir de quê? De a pé. De a pé, não. A pé, rapaz. De a pé, quer dizer assim, sentar no pé e pilotar o pé até no posto. Tá quase, não tem quase nada. Dizem que tem um posto a seis quilômetros, mas acho que nós vamos chegar, não. Radar o que você vai fazer? Radar o caralho. Radar o quê? Não, só nem bala aqui. Vou jogar no ponto motos, cara. Caralho. Fala quantos quilômetros? Deve faltar uns quatro só agora. Já passou uns dois, olha. Passou. Tá aí. Nossa, tem um radar mesmo. De quanto? Sessenta? É, papai. Deu boa? Deu. Mais ou menos. Sessenta e um. Tá bom. Nossa senhora. Pelo menos tem uma comunidade ali, ó. Tem uma cidadezinha ali. Já dá pra, se der ruim, já tem lugar com a sombra ficar, pelo menos. Ó, uma toca. Cadê o posto? Cadê o posto? Cadê o posto, gente? Cadê? Certo? 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 Cadê o posto? Certo?